Gente, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, que o Senhor ajude a cada um de nós. Estamos indo agora pra Lorient, mas é a hora de fazer o Comendo Bíblia. E só lembrando que assim que chegar no Brasil, estará sendo lançado a camisa do projeto Quero Almas para a montagem da carreta de evangelismo. Bom, gente, hoje mais um Comendo Bíblia que eu quero compartilhar com vocês. E tem muita gente admirada com o meu cabelo enrolado. Gente, isso aqui é meu cabelo que é assim. O meu cabelo escovado é o cabelo falso, esse aqui é o verdadeiro. Bom, eu quero compartilhar com vocês sobre algo chamado peso. Eu gostaria que você prestasse mais atenção na palavra do que nos detalhes. Preste bem atenção. Paulo, Paulo, teve um encontro com Jesus no meio do caminho. E por Paulo ter uma carga muito grande de estudos, de tanta coisa, ser um filósofo e tal. Todo mundo pensou que Paulo ia ser obreiro assim, ó. Tanto que levaram Paulo pra Jerusalém. E Pedro diz... Não, não quero não. Paulo volta e passa cerca de 15 anos em Damasco construindo tendas. E se você der uma analisada, as mesmas coisas aconteceram em tempos diferentes com Moisés. Moisés foi criado em toda pompa do Egito, estudando nas melhores escolas e tal. Mas passa 40 anos no deserto pra poder ser o famoso libertador do povo de Deus. Isso me dá uma grande preocupação. Porque pra nós pregarmos o evangelho, nós não precisamos ter tempo de cristão ou coisa parecida. Porque a pregação do evangelho é quando nós recebemos a Cristo, nós queremos passar esse Cristo que recebemos pra outras pessoas. Pra isso, às vezes, a gente nem precisa de eloquência, nem de tanta experiência. Porque a pregação do evangelho é pra todos. Agora, pra liderar, pra ser referência, eu acho que é isso que o meio evangélico está precisando pensar melhor. Tem muita gente que precisa voltar a fazer tendas. Porque estão vindo do jeito que vêm e a gente fica nessa história que porque tem um testemunho forte, porque tem uma carga horária aí de intelectualidade alta, a gente cede os nossos púlpitos e já coloca essas pessoas como líder, seja de louvor, seja da palavra. Ninguém quer passar mais o tempo no deserto cuidando de ovelhas e ouvir a voz de Deus na saça. Se bem que voz de Deus pra esse tipo de coisa hoje, tá bem complicado, né? As pessoas hoje viram líder pelo carro que tem, pela empresa que tem, pelo status que tem. Então, é bem complicado isso hoje. Eu acho que a gente tem que parar de colocar pessoas pra liderar simplesmente porque eles têm fama ou lá atrás... Você já percebeu? Nada contra, nada contra. Mas a maioria, a maioria das pessoas que fizeram sucesso no meio gospel é porque tem um testemunho forte. Simplesmente porque a pessoa chega na igreja e já diz Olha, eu sou um meio estraficante, eu bebi muito, eu me prostituí, eu fiz uma bagaceira e hoje eu sou gospel, hoje eu sou crente, eu agora sou cantor, eu agora sou... Nada contra, nada contra. Glória a Deus por isso, Jesus está salvando muita gente. Mas eu acho que tem gente que precisa ir pra detrás do deserto, pra ganhar peso, pra ganhar experiência, pra não conversar a besteira em cima dos nossos púlpitos e encher a cabeça do nosso povo de coisas que nem na Bíblia está. Eu acho que nós precisamos pensar melhor. Porque daqui a pouco vai precisar dos nossos jovens se desviar, fumar uma maconha braba, fumar... Cheirar uma cocaína valente, pra voltar pra ter um testemunho forte pra que ele seja bem aplaudido no nosso meio. Nós temos pessoas que estão dentro das nossas igrejas que têm experiência, que são homens de Deus, que têm uma vida de oração, mas não têm oportunidade sequer de dizer amém. Por quê? Porque não têm um testemunho forte. Quer saber meu testemunho? Nasci na igreja, estou na igreja, nunca saí da igreja, vou ficar na igreja, e é na igreja que eu quero estar. Esse é o testemunho mais forte que eu tenho. Eu não preciso de um testemunho que vá... Oh, não, senhor. Eu só preciso ter experiência com Deus. Nem que pra isso eu passe 15 anos fazendo tendas ou cuidando de ovelhas por detrás do deserto. É isso que nós precisamos. Evangelho de peso. Colocar líderes que têm alguma coisa pra nós. E não blá, 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 simplesmente porque é ou deixou de ser alguma coisa na sociedade. No nosso meio, nós estamos precisando de gente que tenha palavras de peso. Amém? É isso que nós precisamos. Deus abençoe sua vida. Compartilha esse vídeo. É um vídeo que muitos líderes precisam ouvir pra depois não se arrepender de ter colocado pessoas sem experiência alguma pra liderar alguma coisa no nosso meio. Deus abençoe sua vida. Forte abraço. A gente se fala. Comendo Bíblia no caminho!